E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais uma edição do Varejo Cash, diretamente aqui do Rio de Janeiro, cobertura super especial do Web Summit. Hoje a gente vai falar aqui nesse episódio sobre o que rolou no segundo dia de Web Summit e as nossas apostas para o terceiro dia. Se liga aí que tá muito bacana esse episódio. Você está no Varejo Cash. Salve, salve, galera. Tudo bem? Mais um dia aqui de Web Summit, né? O primeiro dia para valer de evento, cara. Temos várias coisas para conversar. Tem aqui como é que foi o teu painel, temos aqui painéis fantásticos que aconteceram. Quais são as suas avaliações aqui do dia? Como é que correu esse primeiro dia aqui de Web Summit, Fred? Cara, considerando que hoje é o segundo dia, mas o primeiro dia realmente é oficial, né, Caio? Assim, muito feliz de ter um evento de esporte. Aquilo que você estava falando aqui, a gente antes começa a gravar, de que a régua subiu para eventos no Brasil, né, cara? Totalmente. Palco fantástico. Assim, apresentações muito boas, cara. Acho que tem muito conteúdo. Estamos exaustos aqui. Foram mais de 16 mil passos cada um aqui para percorrer, né? Desde as 8 horas da manhã. A gente chegou cedinho no evento. Começou só às 10 aqui a parte de conteúdo. Mas ficamos até o final, até a última palestra, 5 e meia da tarde. Foi muito bacana, né, cara? Muito bacana, muito animado. Já aguardando, né, o ano que vem. Já abriram inscrições aí para o ano que vem com 50% de desconto, né, para quem fizer agora o seu pré-cadastramento, né? É, ou seja, teremos o Web Summit no Rio ano que vem e já é sucesso, né? É isso aí. Então vamos para o que rolou no dia de ontem, né, Caio? Exatamente, cara. Bom, vou começar, cara, exatamente por aquela que a gente falou que ia ser a primeira do dia, né? Que é The Favela Metaverse, né, cara? Que foi uma das apostas da gente, né, cara? E aí? Valeu a aposta? Valeu a aposta, cara. Eu acabei assistindo e acompanhando muito mais pelo YouTube, cara. E vale a dica também, porque quem quiser acompanhar um pouco do que está acontecendo no Web Summit, o próprio Web Summit tem um canal vivo no YouTube gratuito para qualquer um. Que bacana. Que o palco principal dá para acompanhar, tá? Mas, cara, achei muito bacana esse projeto lá que eles estavam falando, que é o projeto Afro Games, cara. E é junto com a Enel, tá? A parceria da Enel. Eles pegam espaços nas favelas, cara. Inclusive, eles estavam citando alguns que eram espaços que eram usados pelo tráfego e tudo mais. Eles renovam, dão ressignificado para esse espaço. Cria lá a molecada para poder jogar jogos de maneira como eSports, né? Como profissionais do esporte para treinamento. Treinam em inglês, cara. Muito bom. E até tem o caso lá que eles contaram. É fantástico. Vale a pena estar na internet para se acompanhar, né? O rapaz lá, eu esqueci o nome dele agora, cara. Mas é um rapaz que tem deficiência, tem necessidade especial. E o cara virou um fenômeno, né, do esporte, cara. Mudou a vida dele. Você está falando do eSports. ESports, isso. Os esportes eletrônicos, essa história toda. Uma fera do Fortnite, que é um joguinho que a molecada gosta de jogar pra caramba. Isso transformou a vida. Então, assim, é mais do que um projeto de jogo, de game. É um projeto de transformar vidas dentro das comunidades, cara. Que tem tudo a ver com o que a gente sempre falou de se conectar com a comunidade, se conectar com o local, né, doutor? É isso aí. Desenvolver impactos e negócios que transformem vidas. Exatamente. Então, bacana, The Favela Metaverse, uma super aposta de ontem e que hoje se revelou acertada. Acertada, acertada, acertada. Depois disso, foi hora do funk, meu amigo. Exatamente. Cara, e foi uma palestra com o Dizila, cara. Cara, incrível. Que bacana, hein? Já deu outras palestras. Mas, cara, o que mais me impactou no Kondizila, eu vou ficar só com a primeira frase. Começo da palestra dele, né, Caio? Cara, a gente vê rede social, pessoal lá falando que não precisa mais estudar, é só fazer dancinha e tudo mais. Ele falou, ele começa a apresentação dele e falou, ó, vim aqui mostrar pra vocês como a educação transformou a minha vida, cara. Com a primeira frase dele no palco, é de arrepiar. Ele explica que foi em um contexto lá que a mãe dele faleceu, ele tinha direito lá, uma reserva financeira da mãe. E ao invés de ir lá e comprar um carrão, comprar um apartamento, que era o que o pessoal, todo mundo tava falando pra ele fazer com o dinheiro, ele resolveu investir em educação, nos estudos dele. Saíram um rapaz que trabalhava com artes gráficas, ali, 900 reais, que ele falava que ganhava pra um cara que criou esse fenômeno, estudando ferramenta e criando ferramenta. E aí ele contou toda a história do algoritmo e tudo mais, mas a grande mensagem que lhe dá é esse impacto, assim, de cara. Estuda, galera. Vai atrás, mas tem que estudar, cara. Se dedicar pra um negócio. Muito bacana. Poxa, é inspirador, né, Caio? E o quanto o cara abre, já falando de educação, velho, parabéns. Então, foi muito bom trazer o Kondizila pra cá, pra esse evento. E ele realmente deixou uma marca muito bacana em quem tava lá na plateia prestigiando o espaço dele, né? Tivemos também o Fred Alegrim no palco, cara. Vamos contar como é que foi a tua experiência, Fred? Como é que foi essa história? Pô, Caio, quando veio o convite, estamos muito animados. Depois veio aquele momento de tensão. Afinal de contas, porra, um palco de um evento internacional. Comigo, três líderes que eu sou muito fã. Tava lá comigo no palco, eu tava como o mediador de um painel sobre como navegar em tempos difíceis, né? Então, tava comigo o Thiago, da Uliste. Tava o Daniel, da Madeira Madeira. E tava a Mariana, da Gupe. E aí, a gente trocou uma ideia lá. Eu falei um pouquinho dos conceitos que quem me conhece já sabe. E fui aliando isso a perguntas e provocações aí pra que nossos convidados lá do painel pudessem expor um pouquinho suas ideias. Eu adorei quando a Mariana, cara da Gupe, falou. Eu perguntei o que que era importante. Qual era o papel do líder num momento como esse de incertezas. E ela falou que a transparência era fundamental. Que nesses momentos difíceis, as pessoas da equipe perguntavam pra ela assim. Caramba, a gente vai ter mais demissões? E ela dizia, não sei, se a gente chegar até determinado ponto, não. Se não chegar, talvez tenha. Ou seja, sinceridade e transparência, né? E não fica aquele negócio de não vou dizer ou dizer e depois ser totalmente o contrário. Do Thiago, cara, acho que ficou uma coisa muito legal que é o foco lá em investir naquilo que é real, né? Ou seja, você tem um problema que é real, que resolve a vida das pessoas. Enxugar processos, né? Se concentrar naquilo que você é muito bom pra poder entregar o melhor pro seu cliente. E do Daniel, da Madeira Madeira, a preocupação dele com a cultura da organização, cara. Isso foi muito bacana. Você também tava lá no painel. E aí, ficou alguma coisa pra você, meu amigo Caio? Além das fotos maravilhosas que você tirou? Não, com certeza, cara. Mas acho que você cumpriu brilhantemente seu papel, cara, de moderador. É a oportunidade de pessoa escutar vocês todos em português. Não precisa ser em inglês. Acho que isso é muito bom, tá? Pra quem pode acompanhar tudo. Isso ajuda a plateia. Tem muita gente ainda falando, se eu vale a pena ser em inglês ou não vale. Então, foi em português. Foi muito legal. Antes de você ainda, cara, tem um cara que eu tenho que destacar. Não tava nas nossas premissas aqui. Alain Silvan, acho que é o seu nome dele. Ah, eu tive com ele lá nos bastidores, no backstage do palco. Exato. Cara, criatividade ou timing, cara? Ele mostrava o que era mais importante. O que você acha mais importante? Criatividade ou timing, Alecrim? Cara, como eu assisti a palestra, eu já sei qual é a resposta. É timing e eu concordo com ele. Timing, cara. Olha só, Alecrim, pra galera que tá escutando a gente, cara. E só uma coisa, Yannis, por favor, traduzindo o Caio Camargo. Timing. Timing, timing, vamos lá. Timing é o tempo, né, cara? Mas não é o tempo do timing de tempo. É o momento, cara. Aquela tempo certeira, tipo o timing da comédia. Você saber contar piada na hora certa, você tem que contar e tudo mais, por exemplo. Ou seja, dentro do meu conceito de DVD, direção, velocidade e disciplina, a velocidade nem é você ser o mais rápido, nem ser lento. É você ser preciso. É o momento certo. Cara, e tem tudo a ver. Porque muito pessoal fala que tem que ter criatividade, criatividade, mas existe também o timing correto pra que a criatividade possa acontecer, né? Uma brincadeira que ele colocou lá, entre outras, ele falou assim, cara, se os Beatles... Os Beatles eram uma boa banda de rock, haviam outros grandes músicos de rock, mas o momento, inclusive o momento da própria televisão naquela época, propulsiu que os Beatles fossem catapultados pro universo que eles foram, né? Pra todo o sucesso que eles tiveram nessa história. Então, às vezes, você pode ter uma ótima ideia, mas às vezes não tá no timing perfeito, que são algumas coisas que a gente vê na história da humanidade acontecendo. E quem fala muito bem sobre isso, né? É o Malcolm Gladwell, em seu livro Outliers, Fora de Série. Ele fala um pouquinho sobre isso também, né, Caio? Então, bacana. Ele fez lá o momento antes do nosso painel. E só uma coisa legal também, que lembrou, que foi colocado lá no nosso painel, que é a questão do back to basics, né? De voltar ali pro que é essencial dos negócios e que, muitas vezes, quando as coisas estão bem, a gente esquece dos fundamentos do negócio, né? De cuidar dos, como o Tiago falou, dos economics, né? Da parte financeira, dos números, das métricas, né? E desse olhar e a importância da cultura organizacional e da liderança nesses momentos incertos que o líder do Brasil já tá acostumado, né, Caio? É verdade, é verdade. Agradecer a toda a turma do Web Summit pelo carinho aqui comigo, né? Desde do convite, a todo o cuidado do Colm, que é um irlandês que tava cuidando do palco, da Alissa, que tá nos acolhendo lá com a imprensa e tal. Então, muito bacana. Uma super experiência. Espero estar em outros palcos aí. O que eu senti falta de não ter assistido, e vou complementar assistindo, porque eu acho que os elogios, os rasgados foram incríveis, cara. Foi da Boca Rosa, cara. Sim, a Bianca. A Bianca, cara. Cara, disse que assim, foi fantástico o storytelling dela. Muita gente já conhecia a história dela. A gente viu nos grupos que a gente participa, o pessoal comentando ativamente de quanto foi legal. Eu não tenho medo de falar, cara, não assisti e vou guardar pra assistir. Eu acho que vale a pena o pessoal ir atrás pra assistir, porque vale muito a pena pelo jeito. E ela falou sobre como usar influência pro bem, né? Exato. Cara, uma das promessas que tinha grande, que podia, era marketing em 2024. Lembra, a gente colocou ontem como aposta. Exatamente, exato. Cara, o Neil Patel, ele sempre traz bastante... Ele falou, já faz 33 anos que eu venho pra cá. Não, ele traz uma terceira vez que ele veio pra cá. Figurinha carimbada nos eventos por aqui. Carimbada aqui e tal, nas mídias sociais também, nessa história. Mas ele falou, cara, principalmente quando a gente usa, de novo, inteligência artificial, e tá se falando muito isso hoje, né? Um evento como um todo. Como vai mudar a forma como a gente olha os anúncios, por exemplo. A gente tá num mundo que daqui a pouco não vai mais ter o cookie. Então, assim, não vai ter mais o jeito de rastrear as pessoas. Então, assim, a inteligência artificial vai ser... Cookie que você tá falando não é biscoito, né? Não é biscoito. Cookie é aquele pequena informação, por isso que chama cookie. É um biscoitinho lá de informação que a mídia social tende sobre quem é você, o seu comportamento, pra poder responder, pro algoritmo, poder ler sobre a sua persona e responder com produto, com serviço e tudo mais. A gente tá num caminho que os países já não deixam mais as empresas usarem o cookie. E o que vai acontecer é que, talvez, a inteligência artificial vai ser o motor que vai proporcionar com as pessoas, ainda consigam ter questões de real-time e tudo mais, né, cara? E o outro risco que ele falou, que eu achei muito interessante, é que se todo mundo usar a IA da mesma maneira, talvez a gente vai achar daqui a pouco que todo mundo vai ficar no mesmo padrão. Então, assim, existem umas preocupações de, no futuro, de médio e longo prazo, o que a IA vai criar em termos de propaganda? Se todo mundo cria o texto perfeito, a imagem perfeita, essa história, o que vai ser da gente nas mídias no futuro? Será que a gente vai ficar pasteurizado, todo mundo com a mesma cara, da mesma forma? O que vai vir pela frente? São questões ainda pra serem debatidas nessa história, certo? O dia foi tão cheio, tem tanta coisa pra falar. Cara, eu acho que uma das apresentações muito bacana, não vou deixar de elogiar a sua como a melhor, cara, mas vamos lá. Muito obrigado, muito obrigado. Mas, cara, Notco era um cara que eu tava esperando pra caramba. Verdade, tá com a expectativa. Brasileiro, Fernando Machado, brasileiro, cara, se amou da Notco e ele contou um pouco da história. A gente conhece a Notco pelo produto, né? Que é a maionese que não é maionese, o leite que não é leite. Você acredita que eles usam inteligência artificial pra pegar um produto, desvendar o produto na base molecular dele e a inteligência artificial analisa aquela molécula de cada questão lá do bife, lá dessa história, e vai analisar com base de 300 mil plantas catalogadas que ele tem. não somente sabor e textura, que é o que a gente ia, como consumir o negócio, mas como produzir de forma mais eficiente. Cara, os caras não só tão criando uma maionese que não é maionese, feita à base de plantas, que é o plant-based, como eles falam em inglês, mas que hoje usa 80% menos água e gasta 80% menos CO2 pra ser produzido. Cara, olha que coisa fantástica. Inclusive tem nome inteligente artificial deles, Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe, ele é o motor deles. Baita história fantástica, baita case incrível, muito bem contato lá no palco do Web Summit, cara. Mais uma vez, né, já é a terceira vez que você fala aí, ou quarta, é inteligência artificial, a gente já falou isso ontem, né? E vai ter mais, porra. Nossa, então, pra você que tá nos acompanhando, já viu que realmente, se você for falar qual a grande tendência que emerge do Web Summit, a gente já pode antecipar, ainda tem mais dois dias aí, mais inteligência artificial, como já tinha sido em janeiro na NRE. E eu acho que não é como, não é a inteligência artificial, mas é o que de fato vai ser a inteligência artificial e como a gente vai ter o grande uso dela na frente. Por exemplo, o que tá sendo muito colocado aqui, e a gente, eu fecho aqui a análise aqui de IA em cima dessa história, que a última apresentação foi sobre isso, é qual o emprego, né, whose job IA will automate, ou seja, qual o próximo emprego que a IA vai automatizar de alguma forma. E ela começa a explicar, cara, qual a diferença pros modelos que a gente tenha de computação, de inteligência, do que a gente tem hoje. E hoje a gente tá falando do indivíduo. Os problemas eram resolvidos de maneira corporativa, governamental, grande, e a gente tá resolvendo uma questão no individual, com o chat GPT, DALI, ou MidJourney, são questões pessoais que estão sendo desenvolvidas. Então, muito bacana, e ela usa um termo que eu adorei, cara, que com a inteligência oficial nós somos o Aumented Individuals, né, a gente falava de realidade aumentada, Aumented Reality, nós estamos falando de indivíduos aumentados através de inteligência oficial, nas suas capacidades de produtividade, nas suas capacidades de execução de trabalhos, olha que conceito fantástico pra gente começar a refletir sobre o papel da humanidade junto com a IA, e não ou a humanidade ou a IA, né. Ou seja, não é binário, e aí a tecnologia, no caso, a ferramenta de inteligência oficial potencializando as capacidades humanas, né, cara. Ou seja, sem A você é pra 2X, com A você aumenta essa capacidade absurdamente, né. Vamos de destaque? Quais são os destaques desta quarta-feira, dia 3 de maio, pra galera que tá escutando a gente de manhãzinha e se preparando pro Web Summit hoje? Cara, eu tenho dois destaques, tá. O primeiro, a primeira palestra que eu separei pra mim, que é o caso, é o Casey Kavak. Pra quem não sabe, Kavak... Kavak, o que é Kavak, Fred? A Kavak é uma empresa mexicana que chegou muito capitalizada no Brasil pra mudar a maneira que se compra e vende carros seminovos. Pra quem não conhece, aqueles carros que quando a gente vai sigulando pelas ruas aí das capitais e tal, o porta-mala tem lá o Kavak, Kavak, bem no porta-mala tá sempre o adesivo deles dentro dos carros. Isso, e o que eles fazem é assim, eles têm todo um... quando eles compram um carro seminovo, eles fazem uma manutenção e dão uma garantia que não existe no mercado. Eles têm um e-commerce, né, de carros seminovos, como também tem algumas lojas em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, eles chegaram e aí é um caso muito bacana, que lembra muito o modelo da Carvana nos Estados Unidos, e vale muito a pena. Então, você que tá no Web Summit vai ver lá como é que os caras tão mudando a maneira de se comprar e vender carro seminovo. Da Kavak é no Center Stage, no palco principal. E a segunda, cara, vai ser lá no palco do BV, que vai ser o Silvio Meira e a Rosário da Levia. Ah, sim, Silvio Meira, cara. Tinha comentado comigo no bastidor aqui, cara. Apresentando o Manifesto Market do Futuro. Legal. Cara, eu já li o manifesto, é muito bacana, vale a pena. Então, são as minhas duas apostas pra amanhã. Eu acredito que, além desses aqui, eu quero conferir muito os meus amigos do Boticário, o Daniel K. Vai estar falando sobre inteligência artificial, né? O que vai acontecer depois do hype? Já que a gente tá na época do hype, dessa história, o que vai vir depois do hype? Eu acho que é uma discussão muito bacana, vai ter pessoal do UOL, da Ultimate, da ART também conversando com eles. Por exemplo, metaverso, que foi o hype do ano passado. O que aconteceu depois do hype? Cara, o fato do hype, a gente já falamos isso em outros episódios, é que realmente o metaverso ele não se colocou, é exatamente porque, diferente da inteligência artificial, ele não chegou no nível do usuário. Pessoas não usaram facilmente, eu acho que é isso que tá muito bem resolvido na IA. Boa. Mas a gente traz esse ponto. Cara, não poderia deixar de falar, assim como a gente falou de Condizinho no primeiro dia, temos que falar de OnlyFans, né, de hoje, tem que assistir. Ah, OnlyFans é a mulher do site de sacanagem? Não, cara. Vamos entender OnlyFans de uma maneira diferente. É uma plataforma que empodera as pessoas, ou seja, dá a possibilidade das pessoas. Primeiro, não só mulheres. Não só mulheres, não somente mulheres, né, não somente mulheres, mas cria uma nova possibilidade de realidade de renda e tudo mais, e muita gente hoje tem isso como uma opção de renda. Então, assim, é uma nova forma de empoderamento, acho que tem que ser analisado, tirando todo o tabu da conversa, da questão sexual e tudo, mas acho que vale a pena e é uma baita de um empreendedor. Eu tenho uma história de sucesso muito bacana e acho que vale a pena acompanhar, tá? Eu, cara, separei aqui uma que eu quero ver, ó. Responsible Tech na Era of Hostile Tech. Então, tecnologia responsável, sustentável, uma época de tecnologia hostil. Acho que vai ter tudo a ver com o nosso temos aqui. É uma pessoa da Tough Work. Você sabe uma coisa também, Caio, que eu acho legal? How secure is your data really? Ou seja... Eu quero que você é fã, cara. Isso. Quantas suas informações, seus dados são realmente seguros? E aí, entre os panelistas, está o fundador do One Password, né? Que é uma ferramenta que eu uso. Para quem, não sei, existem várias aí, mas a que eu gosto de usar é o One Password. Então, você só precisa decorar uma senha. O resto, está tudo lá. Eles é que fazem todo o processo, fazem a mágica acontecer. E o cara vai estar aqui. Amanhã eu vou estar lá também para assisti-lo. E fechando com chave de ouro aqui, para a gente não tomar tanto tempo, eu acho que mais vale a pena falar. 4h30, lá no Palco Central também, mantendo uma cultura de empreendedorismo, que vão estar lá, quinto andar, pessoal da Globo, em Magazine Luiza, fechando aí, com chave de ouro, essa quarta-feira aqui do Web Summit, né, cara? Penúltimo dia, né, Caio? Penúltimo dia. É, e quinta-feira tem eu no palco, mas deixa isso para o próximo episódio aqui nessa história. Mas está na minha aposta, inclusive. Opa, aí lá. Nossas dicas para vocês. 11 horas, Palco Central, Casey Cavac. Às 11 horas também, caso você queira uma opção, o Palco Central está já lotado, Full STK, pessoal lá do Boticário, Generative, AI. Às 11h20, no Center Stage, OnlyFans. Às 11h25, SazMonster, Responsible Tech, in the era of Hostile Tech. Às meio-dia, tem... Aí que está, cara, no aplicativo, meio-dia, o mesmo local. Vamos ver o que vai acontecer. No Center Stage, The New Frontiers of Social Media, o pessoal do Financial Times. E esse How Secures Your Data, Really, tá? Às 2 horas, tem Taking on Big Retail com o pessoal da Exame e... E Manifesto do Market do Futuro, lá no stand do BV. No Pavilhão 3 ou 4, não lembro agora. Agora foi. E 4h30, fechando também no Palco Central. A dica é, cara, quer ficar num palco só, vai no Palco Central, que é a maioria que está acontecendo mais específico, tá? Está muito bacana. Lembrando que a gente está falando aqui, também está lá no card, lá do episódio de hoje. Ah, pô, os caras falam muito rápido, não entendem nada. Vai estar escrito, né? O dia e a hora para todo mundo. E temos uma playlist dedicada ao Web Summit. Ó, não esquece, ó. Você vai no Spotify, escreve varejo, vai cair o Varejo Cast. Agora, se você for escrever o Web Summit, vai achar uma playlist especial que é o Web Summit Rio 2023, com todos os episódios que a gente está gravando aqui durante essa semana sobre o Web Summit. Aproveita para compartilhar, jogar para todo mundo, para todo mundo aí ficar ligado no melhor do Web Summit 2023. É isso aí. E assim a gente termina mais um episódio da cobertura super especial do Varejo Cast, o Web Summit Rio 2023. É isso aí, até mais. Valeu. Você assistiu Varejo Cast.